Agora sei, pensar tanto em que o que fazer Vou recomeçar, vou recortar com você Mas lembrei de tudo, irmão, eu estava lá também Eu disse, vou gostar, amém Só me forçarei E aí . 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